Ah, eu sei que vocês têm esse tempinho aí pro GE. Fala, pessoal, muito boa tarde. Vamos juntos? Já, já, a gente tem mais notícias das Olimpíadas por aqui. Antes, o péssimo momento da dupla Grenal, o fim de semana bem ruim, aumentou a pressão sobre Grêmio e Inter e evidenciou os problemas. A luta contra o rebaixamento é uma realidade. A gente lembra que no ano passado, o número mágico pra se salvar da Série B foi 41 pontos. Então, olha, vocês viram aí, o Maurício já adiantou, o Grêmio tá se movimentando no mercado, o atacante colombiano Miguel Borja está próximo de ser oficializado. Agora, vamos dançar um pouquinho? Fica de olho no Tik Tok. Eu tô aqui, ó, eu quero saber se a Alice também tá na dancinha. Tá sim, nessa última semana olímpica, que tá nos reservando grandes emoções, né, Alice? Boa noite pra ti. Boa tarde. Não tem como não ficar confuso, né? A gente fica por aqui, mas o GE continua no próximo bloco com mais Olimpíadas. Tem a Rebeca Andrade, futebol masculino amanhã com Brasil e México. A gente volta a se ver amanhã. Tchau, tchau.